O primeiro torneio do aniversário da cidade E o assunto é empreendedorismo Estamos aqui na Vila Esperança, em Santana de Parnaíba Durante a festa do Dia das Crianças, aqui no dia 12 de outubro Que está sendo comemorado no país inteiro E a gente está com a secretária da Associação da Avemari, a Isabel Fonseca Que foi uma das organizadoras deste evento, né Isabel? Isso, a Avemari Cooperativa junto com a associação que está organizando este evento aqui hoje Com as parcerias dos comércios que ajudaram tanto em quantia quanto em mercadoria Para estar alimentando aqui o nosso evento hoje E assim, como é que foi conseguir alugar brinquedos no Dia das Crianças Quando todo mundo acha que está fazendo a mesma coisa, né? É complicado? A gente não tinha muita opção de brinquedo A gente ligou em algumas casas de eventos de festa que mexem com esse material E assim, conseguimos ontem, né? Um preço já elevado porque está em época de festa, está mais caro E ainda não conseguimos escolher o brinquedo, era o que tinha para trazer Né? E? Bem dificultoso E assim, esses brinquedos que vocês deram para as crianças até de 8 anos Como é que vocês conseguiram? Então, foi uma empresa, a CCR, que doou A CR Vioeste doou para a gente distribuir para as crianças hoje Né? As balas a gente comprou com o dinheiro dos comércios Que foi a casa de ração lá do centro de Santana Eu não sei o nome, tem que ver o que eu vou ler aqui A casa de ração São Luís Agropete Mundo Animal Bar do Cido Padaria Center Pães Casas do Norte Mercadinho Paraná Varejão Paraná Zig Zag Vereador Chiquinho Miguel Casas de Doce do Centro Alfa Centro Fênix em Chovais DJ em Chovais Foram os comércios que ajudaram a gente Também teve a Pag 10 Que também ajudou a gente para comprar bala para as crianças Como é que é fazer uma organização? Quantas pessoas tem aqui participando hoje? Você tem ideia? Nós pedimos de doação de brinquedo 300 unidades Que é a faixa etária, né? Eu sei que tem mais crianças aqui Mas a gente pegou crianças de 0 anos até 7 anos de idade E quantas famílias? Mais ou menos umas 400 famílias tem aqui Né? Porque quando era lixão ainda, que já tinha 300 famílias Tinha 300, né? Hoje eu creio que tenha mais E assim, as famílias entendem bem essa história de Pegar o material da Avemario, de uma coleta E fazer uma roupa, alguma coisa Para fazer, por exemplo, esse concurso, essas fantasias Como é que as pessoas veem essa brincadeira? Começou como brincadeira, né? Começou como brincadeira Alguns pais vão até, a gente pergunta Se pode buscar material na cooperativa Se pode estar indo, colocar numa... Se a Avemario poderia estar doando ou emprestando material para fazer a roupa Porque às vezes não tem tudo em casa, né? A gente empresta, pode pegar lá, que tem bastante E assim, bastante que a atividade dos pais faziam em casa essa roupa Fica tão bonito como vocês viram hoje aí E assim, ela falou já Ela falou, já dá ajuda E assim, o pessoal entende essa coisa de reciclagem? Você acha que as pessoas estão mais sensíveis Aqui no bairro em relação à reciclagem? A importância disso? Eu acho que ainda está fraco O pessoal não tem a consciência ainda Que tem que se reciclar Inclusive hoje falando no microfone Vamos jogar o lixo no lixo, né? Porque vai para a reciclagem, o lixo daqui Para não fazer bagunça Só para conscientizar, a gente está... é formiguinha, né? Vai demorar a conscientizar as pessoas Há quantos anos já vocês fazem esse trabalho educativo na Avemario? Já tem 13 anos É, fez 13 anos agora em setembro No dia 20 de setembro Que a gente trabalha já com material reciclável O que mais que você gostaria de falar? Sobre a organização da festa Sobre as facilidades e as dificuldades O que tem de bom e o que tem de ruim As facilidades, foi muito bom ter feito essa festa As pessoas que vieram, né? Se divertiram, comeram à vontade Que foi gratuito As dificuldades, a gente tivemos hoje com cachorro quente Infelizmente não conseguimos lá o pão Tive que comprar o pão em cima da hora Aí o pão chegou... era para chegar 8 horas da manhã O pão chegou já era 1h30 da tarde E sobrou muito pão Porque chegou tarde, não teve como despachar Então isso foi um desperdício, né? Que a gente fez para sobrar Mas não para sobrar tanto E assim, em relação à festa do ano passado Então teve pontos negativos, é isso? Do ano passado, tudo que a gente pediu Foi fornecido pela prefeitura Esse ano a gente teve algumas coisas Que não foram fornecidas Banheiro químico Que é uma coisa que precisava Tinha que ter Porque assim, tem muitos que moram aqui Mas tem gente que veio do Quistal Parque Veio do Parque Santana Tinha criança de cirurgia Que era do Parque Santana A que ganhou o segundo lugar Era do Quistal Parque Então pessoas que não moram aqui Não tem conhecido para entrar no banheiro E usar o banheiro de alguém Então a gente pediu banheiro químico Não veio, né? Mas é assim mesmo Sempre tem Fala um pouco dos bairros participando Que bairros mais estavam aí? Você falou Parque Santana Você falou Cristal Parque E o que mais? São Luís O que mais participou Foi da Vila Esperança mesmo Tinha muito mais crianças da Vila Mas da... Do Cristal Parque tinha uma E do Parque Santana tinha três crianças E assim, como é que é isso? São pais que são cooperados E trabalham na Avemar E como é que foi essa chegada? Filhos de cooperado hoje aqui Só tinha três Três crianças que eram filhos de cooperado E me fala um pouco das estilistas Tinha a Rosemarie, né? E tem a Magali, é isso? A Rosemarie fez duas peças Que era a... Dois filhos de cooperado ela fez A Magali Dias fez as duas filhas Maria Júlia e Maria Vitória E do Kaique foi eu que fiz Que foi também o terceiro... É... Foi eu que fiz também Eu não fiz um monte, mas eu fiz o meu filho O que você achou da qualidade das fantasias? Muito bem assim, bem feitas Bem detalhadas Porque o ano passado a pessoa vestia um plástico E já achava que era uma roupa Então assim, a ideia é transformar A ideia é transformar o produto numa roupa Que você fala assim Nossa, dá pra usar Dá pra fazer Se você costurar e customizar no tecido Dá pra usar Tá bom? Nada Passou Não, não, não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL